Destaque Categoria Especial Geração de Emprego e Renda Fundado na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o Grupo Petrópolis, produtora da cerveja Itaipava, é atualmente a terceira maior cervejaria do Brasil e a única grande empresa com capital 100% nacional do setor. Produz cervejas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que primam pela qualidade e identificadas com o gosto do consumidor brasileiro. Em 2014, a Itaipava inaugura uma unidade em Maracanau, atendendo aproximadamente 5 mil clientes, gerando assim oportunidade de emprego e renda também para os maracanauenses. Eu sou o Hugo, gerente-geral da Itaipava, unidade de Maracanau. Gostaria de agradecer a Deus, a todos os colaboradores, clientes e familiares que fazem deste lugar, lugar 100% para se trabalhar. Hoje, a unidade de Maracanau emprega 160 funcionários, 95% todos residem aqui próximo à unidade e que, no decorrer desses três anos que estamos completando este mês, vem a cada mês, a cada ano, com um grande sucesso, um volume presente em torno de 21% de share, segunda empresa do mercado, cervejeiro hoje no estado. E parabenizar a TV Maracanã por todo esse evento lindo que é a empresa destaque do ano. E dedicar esse prêmio a todos os colaboradores que fazem parte da família Itaipava. E aí